Opa, penduro! Que hora que? Goja, goja, goja Goja, goja Aquele mundulho era o dia que era Na igrena, na turma, na Amor, eu só que eu tudo afava A batiga com o dia que era Opa, penduro, olha o dia que era E dania E na frucaria monode Tore Opa, penduro, olha o dia que era Loco, olha Ai, achu enala chuci enala Ai, achu enala Ai, achu enala Ai A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, mãe atu, mãe atu E na na moique, e na moique, pepi na periá E na moique, pepi na periá, tói na Mare, mare tu, mare, matiá Mare, mare tu, mare, matiá Mare, 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 matiá Mare, 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 matiá Mare, mare, matiá E aí E aí E aí E aí Pari o monseco, cascazuta, nas 5m, garganta e socazuta Pari o monseco, cascazuta, nas 5m, garganta e socazuta Nosuari o amor, o macinote, o jo quietaro, o jo quietaro O amor a bobo, o macinote, o jo quietaro, o jo quietaro E o que eu quero Carina e cantando Por isso a ninguém Gostaria de mim Mas para mim Eu tô com o baga Eu tô com a tutsura Que a sua é a casa Eu sou a casa Que a sua é o amor Não vai ficar Eu sou o que eu quero 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 Eu sou o que eu quero